A gente começou a alinhar então as coisas para fazermos dar start. Ai ai ai... Já está tudo, então sejam bem-vindos malta ao segundo jogo Sub Wars aqui do Joins 92. Sejam prontos para os subs, mostrem-nos o que é que vocês valem. Para quem não é sub, mostrem-nos que vocês podem ser subs a subscreverem-se e a poderem participar neste stream diariamente, ou semanalmente, ou como que vocês quiserem. Mas o que interessa, malta, é que estamos no jogo de gold e vamos ver o que é que eles têm para trazer. Se isto é ouro ou não. É, portanto, o temos aqui em pausa. Ou não? Para começar. Simples. Para mim o match-up que me preocupa mais é mesmo naquela mid lane. O Ezreal começa com Dorrance. Há muito problema de comprar a tier como segundo item e fica bastante squeeze. E o malblank se aproveitar bem a situação com imensa pressão. Até pode não o matar. O Ezreal acaba por ter bastante range com o seu kick, consegue formar um pouco de longe. Mas não vai conseguir formar todos os minions. Se o Blank der um bom zone, o Ezreal acaba por ficar bastante atrás. Já na mid lane. Top era aquilo que eu já tinha falado. Entre Iriely e Lulu. Aparentemente em que Iriely chega a nível 6, em que Lulu tem o seu ulti para dar o disengage, vai acabar por levar bastante. Portanto, se Iriely jogava bem esse match-up, me torna-se a ir fazer para o outro. Bastante difícil. bem mas é o que eu já passo. Hum. Um pleito de tempo para que instale o seu ulti. Quero saber a sua finalidade. Acho que isso é meu inicio é dessa vez. Ok, vamos lá. Eu sei. Tem que ser que tenho uma pausinha de 5 minutos. para a stream do Arxarome, que ele vai ter, às quartas-feiras tem um torneio na stream dele, chamado Battle Royale, em que duas equipas são convidadas. Tanto para vocês que irem assistir, a que seguia tem a continuação. Os demais jogos de League of Legends em português, comentados pelo Arxarome. E hoje é com os Kik. Hoje é com os Kik ainda por cima, por isso o Malta é um bom jogo para ver. Os Kik White ou o Kik Black? Os Kik White vão jogar contra o Snow Name, a primeira equipa que entrou na Liga Portuguesa. através do qualificador. Isto vai ser uma amostra da Liga, isto é um preview da Liga, literal. Vai ser mesmo. Os Kik já estão na Liga, o Snow Name também, então é um preview mesmo a 100%. Ok, enquanto estamos à espera, estava aqui a ver, a Evelynn começou com o Ravard, ou seja, começou com o E. Começou com o E, isto não é... Mas começou. E ela já recebeu o buff, ok, já consegui confirmar. O Dark Frenzy dela agora, com cada spell que bata nos Champions, reduz o cooldown do Dálio. É um estilo parecido ao Graves da Lucian. Exato. Agora, em princípio, ela vai começar a voltar. Agora ganhas muito mais mana quando estás em Shadow Walk, na tua passiva. A nível 16 tens aqueles 3 segundos ou 1 segundo e meio. Acho que é 3 segundos. Em que consegues entrar outra vez em Invisibility. Ela, em princípio, pode voltar. É verdade, estamos numa tanque em meta e a Evelynn tem tantos builds disponíveis que é algo assustador. É verdade. É verdade. A Evelynn, antes, quando surgiu depois do seu rework, via-se muito mid lane. Acho que não sei se foi o Alex Hitch que a trouxe pela primeira vez. Mas a ideia dela era mesmo puxar a lane no mais rápido possível e depois desaparecer o mapa que criava montes de pressão. Em todo lado, basicamente. A minha próxima tendência, estando ela a mid, tem acesso a mais gold, tem acesso a mais damage, mais cedo. Depois do Diamond Prox, é que se não me engano foi ele que a trouxe para a jungle. Depois de ela ter levado o primeiro rework no ulti. E no E também, o E passou a ser physical damage. O Eveline já passou por bastantes roles, bastantes caminhos, desde que levou o rework, o primeiro rework. E neste momento, não sei, acho que neste momento ainda falta voltar a encontrar uma identidade. O Diamond Prox começou a jogar na jungle como full tank. O Alex Hitch jogava mid lane full AP. Neste momento, não sei qual é que será a melhor maneira de build-ar uma Evelynn. Sim, por acaso, não sei. Tenho visto o Silver na jogada de Evelynn, que é praticamente o champion favorito dele. Então, ele agora cada vez está mais feliz com os golpes que aquilo tem. Mas, ele tanto vai para AD, tanto vai para AP, tanto vai para tank. E acaba por quase sempre resultar. Existem alguns builds que ele faz que posso questionar um pouco. Tal como fazer a Band of Command como jungle first item. Acho que não é propriamente o mais indicado. Exato. A Band of Command por si, numa Evelynn, ok, ganhas muitas stats e ganhas a possibilidade de dar a kill em power no minion. Se estiveres a jogar contra uma wave clear team, tipo 0, AFI e coisas assim, tu queres fazer siege. Gosto do Band of Command, mas por exemplo, como first item, não é o mais adequado. Mas ele traz muitos builds estranhos e interessantes que acabam por fazer a Evelynn resultar. E isso é outra coisa que nunca sabes o que é que ela vai fazer. Nunca sabes o que vai fazer AP ou AD. Então, ficas sempre no mistério. Porque a Evelynn é um mistério por si próprio, quando está a jogar. Quanto mais com esse tempo de itemization. Enquanto estão a tentar só resolver o que é que se passa. Acho que alguém está com um lag. Tentar ver se passa. Por isso é malto, temos que esperar aqui um bocadinho. Qualquer questão que tenham para colocar agora é uma boa altura. Já que temos que arranjar uma coisa para falar. Se eu vou fazer alguma sub-war sem ser subs, não. O principal é mesmo sem sub-war. Por isso é mesmo só entre subs. E... Isto é o que é Money for Win? Isto é um sub-war. Basicamente a ideia, para quem não conhece o conceito, é pegar em subs da stream do mesmo elo mais ou menos, neste caso é Gold, Plat, Elo, e fazem jogos entre si. No dia 2 não vai haver nenhum prémio especial, portanto é só a mesma participação na stream, mas da última vez o prémio que foi era o MVP, portanto o jogador que foi votado pelos viewers como o melhor jogador desse jogo vai ter, ainda não aconteceu, vai acontecer, se o decorrer bem na próxima semana, ter uma lição comigo, privada, entre aspas, sobre um ranking de game deles, mas a ideia é no futuro, quando eu fizer mais subwars, arranjar qualquer coisa para dar à equipa vencedora. Qual é que é a stream do Arxarome? É twitch.tv.arxarome. Se quiserem o Facebook dele, está aí o link. Evelyn em Silver, que é que eu diria que eu gostaria de começar a jogar dela. Ah, é capaz de funcionar, é capaz de funcionar. Evelyn é aquela coisa, early game, uma pessoa nunca sabe onde é que ela vai aparecer e não dá bem para se produzir disso, claro que dá para comprar pink ward, mas se podes comprar uma pink ward por pessoa, portanto. É capaz de funcionar, não só em Silver, mas em qualquer elo, se descobrir uma maneira boa de jogar com ela. Acabas para obrigar as pessoas a terem que pôr o ward ao longo da jungle, para conseguires saber, porque se tiveres só uma pink na tua linha, às vezes acaba por ser tarde demais, porque ela tem aquele movement speed todo, completamente possuído pela parte do W, o Dark Franzi é um movement speed assustador, por isso, às vezes a pink ward não é o mais indicado, porque vês-te tarde demais. E acabas por ter um sentimento de segurança, de ok, tem Lima Ward, quando dás por ti, ela vem do outro lado da linha, ou então já está em cima de ti quando dás por ti, e então tens o ganho garantido. E ela, apesar de ter um bom DPS para entrar na linha é perigoso, aqui está, o Jarman volta a entrar, né? E por acaso está um conceito engraçado no PBE, para quem não conhece, no PBE é onde as coisas virem mesmo para o live server, são testadas, e há lá um ward novo, que não dá visão, mas sempre que um champion passa ao pé do ward, o ward faz um ping automatico no mapa. Um Mandrake, né? Um Mandrake Ward, exatamente. Exato. E, portanto, é uma possibilidade de, se isso realmente desaparecer, é uma possibilidade de alterar a Evelyn, de maneira a torná-la mais viável, não é que a Evelyn neste momento não esteja viável, mas mais fácil dar balance, porque a Evelyn sempre foi, todos os champions que tenham stealth sempre foram um pouco problemáticos, o Shaco, a Evelyn, a própria Akal e o Ivaco só tem um Shroud, mas é que a opção já é invisível. O Twitch nunca conseguiu receber propriamente debuffs por causa disso, porque ele tem a possibilidade de ficar invisível, então a Riot não consegue arranjar uma maneira direta de, ok, vamos pôr isto, vamos dar-lhe este debuff. A partir do momento em que tu consegues ter qualquer tipo de vantagem early game, mas dá um scale muito fácil, porque tens invisibilidade, consegues rodar para outras linhas, consegues ir buscar kills, então é complicado dar buff, mas com o Insight também, em princípio, em princípio vai fazer todo o sentido, ter então, por exemplo, um buff no Twitch, ou pôr a Evelyn numa posição em que ela já não seja tão perigosa, ou injusta, por assim dizer. A Riot, por acaso, nesta nova season tem alterado muito a meta e tem conseguido trazer a meta muito interessante também, isso é algo que, tu entras no ranked, vês piques completamente estranhos, vês o Nautil suporte, vês um Keren suporte, ou seja o que for, e não questionas, porque faz sentido. Exatamente, é, andámos sempre até agora com 3, 4 champions ridiculamente mais fortes que os outros, então já eram ou eram banidos ou eram sempre first pick, e nem havia muito, muitas vezes, eram os mais fortes e não havia grande diversidade, neste momento, sem dúvida, olhe bom hook aqui, vês? É o nível 2, é o engage, é o go para receber 70% de dano, pode estar em puros, é obrigado a usar o seu heal, se bem que o Graves devolou um pouco de dano, mas nada, nada comparado a este level 2 com o Tupperware e o Full, e isso conseguiram retirar. Eles aproveitaram-se bastante bem, ui, mais um hook. Shhh, é caço, isto vai ser first plan, enquanto que o Buckshot o apanha, pode ser double kill outra vez, enquanto que o Cully Manuram está a tentar fugir, é obrigado a flashar, é obrigado a usar tudo o que tem, só existe o Ignite disponível na botlane, enquanto o Thresh ainda tem o seu flash, ainda existe o flash, e ele pela parte do Graves, e a Luzon! Muito agressiva esta botlane, sim senhora, ali, o Graves está se apretando-se bem do facto de terem chegado a nível 2 primeiro, aquele hook, quando chegar a 2 e outro botlane ainda não chegou a 2, é tremendo, tremendo, ficou logo muito atrás. A Annie respondeu bem, logo mandando um stun no Graves, mas não foi o suficiente, é que ele se pôs no segundo hook, slow ali, a morte na cave. Pronto, está, aquele recall ali era arriscado, os dois tinham um flash, acabaram por nós aqui com mais uma kill, e já, 2 kills para o Graves, aos 4 minutos de jogo. Vai ser complicado. 1400 de Gold, ele com esta Wade, pode atingir os 1500 e comprar uma BF aos 4 minutos. É, vai ser mais complicado, nós tínhamos falado que a botlane a anykade é forte sem dúvida, mas daquele flash que acerta ao jogo faz a diferença toda, e o Graves tem aquele burst inicial necessário para dar o follow-up e fazer logo a diferença. Isso acaba por tirar um peso do Jarvan, que é ter que gankar antes do nível 6. Ok, pelo menos a botlane está segura, eu tenho um bocadinho mais de tempo para respirar, não sou obrigado a gankar diretamente, faz já o challenging smite, consegue estar à vontade, e agora pode acompanhar uma das outras duas linhas também na top lane. Elman está na caça, ela procura, ela encontrou azevedo, ele usou o seu pix, mas não é o suficiente, acaba por ser uma kill, e agora na midlane temos um engage pela parte da Jarvan, mas é só uma distortion, queimada pela LeBlanc, é só mana, não é HP. É ali bom gank por parte da EV, porque a fase mais forte da Lulu diria neste matchup é mesmo no early. Enquanto este engage bot, o Graves faz um agressivo. Não sei quem é que vai receber o outro lado da moeda, enquanto que o Tupperware agora consegue levar o dan todo, temos um ledshot pronto, Fully está tão tão low, e o Tupperware diz foge. Conta sobre esta história à tua família um dia mais tarde, eu sacrifico por ti. Aqui foi um pouco mal jogado, elas tinham as duas kills no Graves, por ter jogado um pouco mais de save, a buscar a BF, e o Ez a ficar low, mas acaba por não morrer. Por ter jogado mais de save, acabaram por cometer o erro de falhar o hook, bom engage por parte da parte da Wside, e apesar da kill trade para a Annie, sempre igualam aqui um pouco as coisas. Porque a mana era o Graves, agora já vem em caminho com o seu BF, e vai ser bastante complicado esta Kate e Annie em sobreviverem. Como eu estava a falar na top lane, que a Lulu está a se aprofitar bem no seu early game mais forte, que tem range, e ela não tem range, então a Lulu pode dar harass. Por outro lado, se aparece, a Evelynn não anda a fazer. Ela tem menos vida, põe o stun, e a Lulu já não vai led nenhum. É um perfect counter play, e agora consegues ver a pressão psicológica. A Evelynn não é só quando ela gank, a Evelynn é um pick tão importante em termos psicológicos. Cada vez que vês o Jarvas agora aproximar-se da Lulu, ela afasta-se logo, ela tem aquele medo, ok, a Evelynn está cá. E a Evelynn ainda está perto, ela está aí para a bot lane, porque o Torres agora tem um problema, também ele estava a ir à base com aquelas maneiras. Mas, a partir do momento em que a Evelynn não está a ser vista em lado nenhum, ok, ok, está sempre escrito isto, eu não sei onde é que ela está e eu não posso me mesticar. Eu não posso. E como jungler da equipa ao contrário, aqui é que se vê um bom jungler, é ter a capacidade de ler o jungler adversário, tentar perceber onde é que a Evelynn está a movimentar e trabalhar no counter game. É das coisas mais difíceis, e é aí que se vê a diferença de um bom jungler para um mau jungler, é ter a capacidade de adivinhar naquilo que vai aparecer. Neste caso, não há maneira de ver a Evelynn, portanto é mesmo ter o sexto sentido e entrar no counter game. Portanto, eu que vejo mais o Jarvan a andar pelo top side ou mid side. Eu acho que mid acaba por ser um jogo mais um por um. A Elblanc Lee quase matava o Ezreal, Ezreal com o heal e o E consegue acabar por fugir. Temos a Evelynn agora para cima esta bot lane, não sei se vai conseguir fazer alguma coisa ou não. Não existe F-centage, ou seja, ela pode entrar a play, já foi usada para o air, tem o shield, mas está aí a push com a pedra, leva com o exhaust. Mas o Dane é devolvido pelo Fully, mas BF não é para brincar. Aqui o erro que a Evelynn contou é esperar que a Mihan Wave da equipa azul desaparecesse e esse Ki faz o gank. Tendo em conta que o Graves já tem a sua BF, a Kate e a Annie estavam quase a metade de vida, não é um gank assim muito bom. Não é só o damage do Graves com a sua BF, mas também os minions todos a tankar. Não é do mais indicado. Neste tipo de ganks é preciso ter atenção não só à vida dos champions e aos cooldowns, mas também à minion wave, se é super importante, como já falei no jogo anterior. Para League Gamers, minions fazem muitos damage. E agora o Azevedo é que está a receber aquele dano, ele tem Wild Growth disponível, mas é afastado da linha. Voltamos à pressão psicológica. Não se faz a mínima ideia onde aquela Evelynn está, porque ela já saiu da botlane há por volta de 40 segundos. Isso é muito tempo para atravessar o mapa. Então a Lulia é obrigada a jogar com segurança, enquanto que a Evelynn em princípio vai para Cinderhalk. Eu penso que ainda não vi... Ainda não vi a cita-me na Evelynn, mas é que basta funcionar. A Evelynn mesmo full tank. Mais o seu ultimate, é mais um shield que ela pode ter. Nem percebe que pode ser a frontline que eles precisam. Mas ela spamou... Calibarnet é puxado. Mas o Chopper está aí a furos, depois eu come o Cupcake. O ultimate está disponível para o Fully. Ele não conseguiu prendê-lo a tempo e não vai conseguir nos dá-lo. Isto foi. Isto também tem jogado a Kate. Um bom dodge com o E. A trap foi colocada na posição perfeita, que não permitiu ao Graves dar o follow up. E lá conseguiu sobreviver. Apesar de estar muito atrás em farm. 35 para 60. Está muito atrás. O Graves 3 tiveram um início perfeito. Comandable kill. É complicadíssimo recuperar. E tendo em conta que estamos a falar da botlane que supostamente deveria ter o poke. Eles é que levaram com o poke. Eles é que levaram com a acressão. E torna-se complicado agora a Kate lhe voltar ao jogo. Calibarnet precisa de um bom early game para conseguir ser útil no mid game. Exatamente. A Kate basicamente tem duas fases. Que é muito early game. Que é fazer pressão na lane. E depois só mesmo muito late game. Full item. O mid game da Kate tendo em conta que é só auto-ataques. O KDL é mesmo ulti. Acabam por não fazer grande coisa numa teamfight. É um AD carry que nos dias hoje não se vê muito precisamente por isso. Não tem sim grande impacto nas fights speed game. E tendo em conta que temos agora o direct. Que é um objetivo tão importante. Um AD carry upgrade. Com a Kate vai ter muito mais impacto. Mesmo que estivessem com o mesmo farm. Vai ter muito mais impacto. Pá Pedro. Consegue roubar o Red. É preso no seu cataclismo. Mas se ele está a levar com o dano do buff. Mas o Overlord consegue matar a mesma. A Evelynn 1 para 1. Ele ganha ao nível 6. Ele atira-se de cabeça e ganha a kill. Enquanto que o torres leva com a Ignite. O Distortion Era não soube sempre para matá-lo. Boa pressão ali na jungle. Mas a Jarvan conseguiu responder. E aqui viu-se bem a diferença do smite. A Evelynn optou por um smite roxo. Que é mais para farmar. E como por roubar o Red. Mas o Jarvan com aquele smite ali. Permite não só fazer mais true damage à Evelynn. Mas também reduzir em 20% o damage que a Evelynn faz ele próprio. E neste all-in. Acaba por sair à frente. Ele já estava a nível 6. Também isso ajuda como é o Overlord. É um ultimate. A Evelynn estava a 5. Não tinha ultimate ainda. Mas estava muito low o Jarvan. Principalmente por causa daquele smite. Acaba por conseguir sobreviver. E recuperar, por assim dizer, o seu Red Buff. Sim. Foi mesmo o smite que o salvou ali. Porque senão a Evelynn tinha retirado ali uma jogada perfeita. Mas a escolha do smite agora a cair nas suas graças. E agora consegue então ser a primeira kill do jogo. E além do mais consegue voltar a ter o seu Red Buff. Por isso ele não perdeu nada. Foi só a mesma experiência do Red. Mas a compensar a experiência da kill da Evelynn. Exato. Mejais. Midlane. Goste. Antes quase que se considerava que era um troll item. Sempre que alguém comprava. Apesar de ser viável se conseguires muitos kills. Mas agora que se começa com 5 stacks. Tornou-se bastante mais viável. Acho que basta 1 kill para o item em si ser... Como é que se diz? Cost Efficient. Exatamente. Cost Efficient. Compensar o gol que prestaste no item. É quando compras com os 5 stacks. Já é Cost Efficient. Mas é mesmo tipo para a rasca. É tipo zero. Está feito. Tens tudo o que é necessário que pagaste. Mas agora... O Fully. Terceiro passo pelo Pedro. Pedro não está atacando ele suficiente. E a parada do Graves. Ele vai para o outro lado da box. Ele esquece que dá vending de todo lado. Aí se não... Oh! Nas costas do Graves. É uma kill para a equipa azul. Pode partir para a segunda. A Eni tenta tankar. Superwear. Está a tentar usar a sua fly para matar. Mas não é o suficiente. Mas o Ezreal ainda não disse tudo desta deal. Tires-te aqui uma word. A Eni tem que fugir. Mas a Eni não pode passar para aquela war. Tires-te protege a Eni. Tires-te faz alguma coisa. Oh! Body block. Body block pelo Tires. A respeitar. Torres Live. Vai dar a segunda stack também já. Isto. Passa para 7. Passa para 7. Torres Empures. Flacha pelo Drake. E o Burst não consegue garantir aquilo. Ele não tinha flash. Já não conseguiu dar o follow up. Mas... Muito bem jogado ali pela Eni. Boa proteção do Urso. O Urso a servir de escudo. Gostei de ver. No top também tivemos... Engage da Irelia na Lulu. Mas acabou por não... Não pode acontecer nada. A Lulu consegue dar o desengage com o seu ult. E como tínhamos falado. A Irelia... Em termos de farm para cá estão parecidos. Estou à espera que... A Irelia conseguiu-se um pouco mais. Como teve aquela pressão... Da Evelyn ao inicio. Mas a Lulu está a fazer um bom trabalho. Opta pelo Seekers, Armed Guards. E não acabar logo o... O Morelos. É aceitável. É aceitável. É aceitável. Conseguir um pouco mais... Mais armor. Mais sustain na lane. Sobreviva lá linhas da Irelia. De resto há uma lane muito even. Neste momento. Vamos ver como é que é. E vai safar disso. Ela que já tem 2 kills. Por isso... Mejais. Isso era... Double Mejais para a equipa azul. Isso era... Era muito, muito... Burst Potential pela parte deles. Também aqui é o Flash Tibbers. Vai ser um engage pelo menos pelo parte da equipa azul. Que eles necessitam na top lane. Temos um pouco de engage. Mas o evento consegue-se dar o seu shield. E é como diz. Se casar-me guarda agora neste momento. Está a dar o shield que é necessário. Mas Hugo a Pedro. Passou na pink ward. É. Já se começa aqui a ver as primeiras pink ward. Passa a puxerem dos gangos da Evelynn. Esta já vai à vida. E entretanto lá está. Estão a ver a Evelynn longe. Tem aqui um easy drag. Mas... Não tem vantagem de TP. Se o Hugo mandar TP. Cá a pressão de 5x5. Jarvis tenta entrar no torres. Consegue. Se encaçam de ir para o top lane. A pressão cataclismo. A prende dois membros pela parte da equipa azul. Mas consegue aparecer o Burst. Consegue dar o burst necessário. Assina a hole. É bloqueado. Porque o chá aparente transformado num pequeno escolhinho que é o fofinho. E acaba mesmo por morrer. Com a Pedro. Agora tenta procurar pela sua vingança. Jarvis. Completamente a soro. Perde mais do que devia. Mas acho que Barriga acaba por dar mais uma kill a equipa vermelha. Dois por um nesta agressão do Drake. Era a ideia que eu opri muito. Eles conseguiram um bom engage. Era a ideia do primeiro TP. A Lu por acaso atrasou-se um bocado. Maloleta. Era a ideia da TP. Deve ser instantâneo. Defenda da Lu também. Penso que ela tinha a ward com o cara. Portanto. Não foi isso o problema. Ai. Aqui está. Mais uma 10%. Este é o Sr. Trash. O Trash está a assustar. Outros chaturrets a passar ali ao pé da Aene. Ela consegue desviar-se. Com os seus Dancing Shoes. Como se costuma dizer. E a equipa vermelha agora pode partir para a questão da midline. Ainda assim o Drake ficou por não ser feito por uma das equipas. Daqui. A equipa vermelha. Que gostaria de conseguir aquelas duas kills. Provavelmente conseguia fazer o Drake. Mas optaram por jogar safe. Em relação ao início da fight. A equipa Azul conseguiu uma boa kill. Podia ter recuado. Já estava um pouco pela Airela neste momento. Ainda está muito squish. Portanto ela não é um. Apesar de ter comprado a Spectral Skull. Ela está contra double AD carry. Não contra double AT. Por isso numa teamfight. Acaba a provar todo o damage na mesma. Do Graves e do Ez. E foi um tipo ali. Ali eles tinham uma kill garantia. Podiam ter recuado. Voltar a tentar faltar pelo dragão. Acabaram por sair atrás. Portanto neste momento. Estamos com dois capas de diferença. Se há alguma diferença. Temos de late game. De late game não sei quem terá a melhor equipa. Temos falado do Jarvan do Lu. O Jarvan de Poderful Tank. E o Lu sempre compensa um pouco. Falta de tanker nesse natural. Que o Jarvan tem agora. Mas por outro lado. Temos uma Irelia. E uma Evelyn. E um full tank. Costumo ver. Portanto temos de ter. Dois fighters. Barro of tanks. Por parte da Blue Team. Isto é que vai acabar muito. Por ser pela parte dos engage. Pois é como tu dizes. A Red Team não tem propriamente. Uma grande frontline. Sem ser o Jarvan. E a assistência da Lulu. Acaba por perdoar. A falta de frontline. Mas. Ele tem que fazer cast. E se. A Amy. Conseguir entrar. Mandar Tivers. E a LeBlanc. Fazer o follow up. Que é necessário. A Lulu. Pode desaparecer. Sem dar o shield a ninguém. E a partir desse momento. A Blue Team. Pode ter a vantagem toda. Contra eles. É uma questão. De quem consegue. Primir o gatilho. Primeiro. E acertar. No alvo que é suposto. Precisamente. A Lulu. Neste caso. É um pouco parecida. A Soraka. Mesmo quando está top. Ou está support. Quando está contra uma Soraka. A Soraka não se vê muito. Hoje em dia. Eu até acho que é uma pica. Mais ou menos viável. Mas não se vê muito. E... E ele está morto. Está morto. É. Mais ou menos o resumo. Desta jogada. Podes continuar. Quando o Air Connected. A LeBlanc. Já não há maneira de escapar. O Edith. Não tinha flash. Não havia maneira. Estava a falar. Portanto. Comparando aqui a Lulu. A uma Soraka. Vê-se muito erro. Quando está a jogar contra uma Soraka. De... Não sufocar a Soraka. Permitir que a Soraka. Cure e cure. É o tipo de suporte. A Lulu. É um consumo de suporte. No top lane. Talvez é mais. É mais. Compensa mais. Focar o suporte. Dar log burst. Garantir que não há aquele. Aquele sustain. Que o suporte permite a equipa. Do que. Focar os carries. Em primeiro lugar. E neste caso. Como estava a dizer. Se a equipa azul. Conseguir dar burst. Na Lulu. Eles acabam por não ter nada. Na verdade. Desengaged. E permitir sobreviver. Na teamfight. E agora é ver. Se a Catra não consegue recuperar. Até lá. Para conseguir. Descair um pouco. Esta discrepância de farm. Estamos a falar. 94 para 737. Está um pouco. Descaída. Contra o Graves. Ele já. Quase a terminar. A sua. Infinity Edge. Elas já têm. O dinheiro suficiente. Para terminar. Enquanto que a Caitlyn. Ainda não tem a sua BF. E aí. Inorta-se. A grande diferença. Exato. Temos aqui. Agora as equipas. Juntar-se ao pé. Do Drake. Acho que a equipa azul. Muito provavelmente. Não devia contestar. Este Drake. Põe-se em risco. Deve-se levar. Com o Hulk. Do Thresh. Que é logo. Uma kill garantida. E. Então neste mid game. Que supostamente. Já seria mais fraco. Eles têm o Ezreal. O Ezreal é. De certa maneira. Parecido a Cait. O early game. Não é assim normal. E até é safe. Todo é dele. Mas ele tem que destacar a tier. Enquanto ele não chegar. A Mura Mana. Não é assim muito bom. Está bastante longe. Ainda ter a sua. Trinity Force. Também. Portanto. Supostamente ainda. Esses aspectos. Terão iguais. Como. Defensive goal. É muito grande. Já está. Aqueles rooks. Que eu estava a falar. Eles não têm visão. Por acaso. O Thresh. Está um bocado encurralado. Está um bocado encurralado. Para entrar no buff. Para tentar roubar. Não consegue. O Overlord. Leva com essa da home. Mas é bloqueado ali. Pelo Graves. Enquanto cá a questão do Guapedro. Garanta primeira kill. Timbers. Bloqueia o AD Carry. Ele tem o Ignite. Guapedro ainda quer mais. Mas o dano do Graves está lá. Para conseguir bloquear. Acaba por ser um por um Drake. Até agora. Enquanto conta para o Air. Pode dar a próxima stack da Mesh Dice. Usa o seu True South Barrage. Mas não encontra o Alpha. Ele está invisível. É uma double kill para a pessoa que tem Mesh Dice. E isto. Cai a favor da equipa azul. É verdade. Por acaso. Espera que eles. Fossem sair atrás. Deste Drake. Ahn. Mas. Aqui equipa vermelha. Já tinha começado o Drake. O Jarvan. Apesar eles terem conseguido fazer. Mas o Jarvan estava muito louco. Por ser um 4 para 5. Basicamente. E equipa azul a sair por cima. Apesar de não ter ficado com o Drake. Foram 2 kills. Se não me engano. Para o Blank. Já vai com 3 stocks. 3 stocks. Começa a ficar preocupante. Agora ela. Deixa-me só ver. Exatamente. Ela tem Nidia Solidarge Rod. Vai já completar o seu Aether Wisp. Podemos ver uma Ludens Eco. Por uma Blank. Que usa o seu Double Distortion. E vai dar o proc. Do item. Que vai doer. Vai doer. Aí está o AOE Effect. Ali estava o Lockdown do Tibbers. Que não conseguiram dar o follow-up a tempo. Mas conseguiram complementar. Apesar de tudo. Foi por volta de 1 a 2 segundos. De diferença de Cass. Mas quando eles começarem a complementar. Em termos de Engaged Tibbers. Engaged Distortion. E também o follow-up da Irelia. Também. Juntamente. Com Agonis e Brance. Pela parte da Evelynn. Começa a ser complicado. Pela equipa vermelha. Conseguir lutar 5 para 5. Começa. É. É por falta de desengages. Talvez em vez de um stress. Tivesse uma jana. Quando eles dar bala a ver. Gosto de sempre. Ver mais uma Nami. Ou jana. Como suporte. Para dar o desengages. É uma equipa que quer mais. Destruir torres. Lutar por objetivos. E não tanto. Lutar por teamfights. Lutar por kills. O stress. Foi boa na landing face. Sem dúvida. Conseguiram bastante a frente. E continuam bastante a frente. O Graves. Com mais tempo de farm. Desengages. Agora. É o Ballin na top line. 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 Ela com aquela AP. Acaba por conseguir. Aguentar-se. Mas o Jarvan. É obrigado. A deixar os mobs. Que estava ali a fazer. E a rodar para a top line. Se não. A Torre cai. Era a Torqueiro. Uh. E bom. Mas o Jarvan. É puro. É lockdown. É um smite. E é uma kill. Ele vai forcer com o smite. Quer queira queira. Não. Mesmo por gastar naquele smite. Isto foi perfeito para a equipa vermelha agora. Um combo ali do Jarvan. Gancar uma lua é sempre difícil. Ela se tiver o ulti. É sempre difícil. Uma Evelynn e Irelia não tem. Nesta altura do jogo. Não tem lockdown suficiente. E depois bom. O counter game para assim dizer. Do Jarvan. Está no momento certo. Na altura certo. Blind Burst. Isto está à vontade. Até acaba por devolver o favor. Olhando para itemization pela parte da Evelynn. É o que eu costumo dizer. É muito complicado de ver para onde é que elas vão. Depois temos Cinderhawk. Do jungler item. Temos depois Bilge Watercut last. Ou seja. Em princípio pode não ser uma Blade of Thirling King. Isto pode até ser uma Gunblade. Que é um item que já está há muito esquecido. Há muitos anos. Há muitos anos que se esqueceram dele. E temos Amplifying Tomb também. Por isso em princípio isto é uma X-Tech Gunblade. É capaz. Evelynn de certa maneira faz-me lembrar. Que é ele. Que é. Parece que se pode fazer. Todo tipo de item nela. E ela acaba sempre por funcionar. Exato. Se o propósito principal. Ela sabe tocar por sempre. Sempre o mesmo. Independente dos itens. E aquilo funciona cedo. Desta combinação. Ainda não tinha visto. Cinderhawk. Possivelmente. X-Tech Gunblade. É estranho. Mas pode ser que resulte. É capaz de é. Vai ser de certeza absoluta. Ela já fez o. Spell VAM. E vai dar o Slow. Vai dar. Double Scale. Para os seus. Para os seus skills. Depois o Q dá scale. Não só com AD. Mas também com AP. O próprio E. Faz a mesma coisa. O Ravage. Também faz a mesma cena. O Ultimate. É lógico. É só com o seu AP. O que acaba por aumentar ainda. Os shields. Por isso. É muito complicado. Ver. As Atomizations. Dos Avelids. E é sempre uma surpresa. Isto pode ser uma surpresa agradável. É. Estou curioso para ver como é que ela se faz a fara. As time de fight. Esquerda. Tanto. Vermelha. Está a rodar nises. Faz sentido. Já levar um bot. A torre do meio. Ainda está up. E com bastante vida. Neste momento. Não faz sentido. Ao estar em bot. Com AA. A altura certa. Para agruparem. Começarem a levar objetivos. Este é o ponto forte. Deste tipo de comp. Portanto. Não é costume ver. Se as mais graves. Isto porque. Graves não tem muito range. Neste tipo de comps. Teste um AA. Com bastante range. Para poder levar a torre. Uma distancia. Segura. Para assim dizer. O jogo é calmo. Mas aparece o Guapedra. Na top lane. Leva com o Atlas. Leva com o ultimate. Também. Agora sim. Brace. Vai dar um slow. Que é necessário. Os Jardens. Querem entrar. Espera pelo momento exato. E o Aldgruf. Não vai dar um knock up. Ele ainda está na caça. A Zvend. Usa o Help Me Peaks. E aparece também. Outra pessoa. Para dar help. É o Jardens. É o Príncipe. Que dá um knock up. Dá um reduce. Dá um smite também. E complementa agora. Com Cataclism. E isto foi. Counter Gang. Perfeito. Pelo Jardens. É a segunda vez. Na altura certa. Mais uma kill. Outra vez na Irelia. Mas gostei ali. Da fresa da Lulu. Ela aguentou o ult. Mesmo até o ultimo momento. Não sei se até. Não acabou por cancelar. O ultimo kill da Irelia. Baixo da torre. Porque. Um bom timing. É possível cancelar. O damage da Irelia. Leva com o knock up. Da Lulu. E guardou o seu flash. Que ainda mais incrível. O kill tudo. Oh. Tá para o air. Guarda. Guarda este presente. Mas. O shutdown. A resposta. É um suporte. Por um suporte. Mas é a posição agora da midline. É. Esta torre aqui. Não tem hipótese nenhuma. Double attack carry. Mais a bandeira do Jarvan. Também dá attack speed. Portanto. Muito fácil levar nisto. Até podiam levar duas torres. Muito provavelmente. Depois tinha o Drake. Eles vão me ouvir. Eles vão me ouvir. O Jarvan é que. Não está a colocar a bandeira. Tem um. Ah. Nem precisa. Se não estão a frente. Não precisa. Mas como Jarvan. Devem sempre pôr a bandeira. Que dá attack speed a toda a equipa. Ajuda a puxar objetivos. É que nem sei se reparaste. Mas foi o. O. Os steroids. Pela parte do Graves. Do. Do Ezreal. Foi muito. Essence Flux. Ali no Graves. Mais attack speed. Ele usa o Quick Drop. Mais attack speed. E aquele Graves. Parecia. Parecia mais Jinx. A bater na torre. Se tivessem mais a bandeira. Ainda seria mais agradável. Como é lógico. Ter aqueles. Mas. Independentemente do. Essence Flux. Juntamente da bandeira. É algo a crescer. Sem dúvida. Agora o que temos neste momento. Em termos de gols. A equipa vermelha. Começa-se. A adiantar um. 2.500. Ui. O. 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 A equipa azul agora foge, mas cai como moscas com este poder do Fully, este Graves que acabou de regressar a base com tanto potencial de kill, eles roubam e não deixam nada. É isto agora foi pôr os pontos nos isos, o jogo estava a rinhar, mas até nem para o lado da equipa vermelha. Este Stealed Baron, mais 2 kills, eles ficam bastante atrás, eles agora podem dar Rush Dragão, ficam com o terceiro, ficam com o buff do Baron e torna-se bastante complicado a equipa azul recuperar. É que o grande erro por parte da equipa azul é o facto de só terem o sweeper no suporte, aqui o mid laner e o jungler já deviam ter tocado há imenso tempo, é verdade que a equipa vermelha também comprou o mesmo erro para assim dizer, ainda sweepers, mas quem pagou o cara aqui foi mesmo a equipa azul, gostava de tentar fazer um Sneaky Baron. Agora podem procurar para outra coisa, mas não. Gostaram a fazer uma pico ou um blanqueado, mas não funcionou, mas portanto... Qual esta situação perdem o Drake também? Isto é o pior que podia ter acontecido? É, 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 perderem o Baron mais Drake, eu cantava falar de perder um ou outro, acabou por ser pior dos dois casos. Mas é, igual vai ser complicado, vai ser complicado porque eles têm uma equipa com... com evil, blanque e Annie, que é uma equipa de all-in, hard engage, e pouco waveclear. É uma equipa da balada de carry, quer elevar torres, não sei como é que eles protegem. É o blanque, se tiver que usar o seu ulti para dar waveclear, perde logo todo o perigo do engage, pode dar um one-shot nos carries, estou curioso para ver como é que eles vão andar a voltar isto. A grande questão agora é mesmo essa, enquanto que o buff do Baron, então dá aquela vantagem aos minhas. Eles continuam a puxar a midline, a verdade é que a equipa azul ainda tem algo a dizer sobre isto. Ainda não podemos contar com eles fora, ainda está 11, 15, é verdade que em termos de gold estamos a se aproximar dos 7 mil, 8 mil de gold. Então as coisas começam a ficar mais rinhidas. Lulu parte já para ser o Revenant Deathcap. Agora sim, vai ter aquele power spike. Então quando tiver a Lich Bain, que é mais ou menos o item mais agressivo que ela poderia ter, juntamente com o Help Me Peaks, eu não sei que ela queira fazer uma Luden's Echo. Se bem que é algo que já falei muito com várias pessoas sobre isso. Até que ponto é que uma Luden's Echo é agradável numa Lulu, obriga-te a usar o Help Me Peaks, por exemplo, no Jarvan. E quando o Jarvan salta lá para dentro, aí sim, podes usar o Glider Lance para conseguir não só dar dano no Glider Lance, mas o dano total da Luden's Echo é algo questionável se deve fazer ou não. Aqui a questão é, a Lulu é um champion que funciona muito bem com o Move Speed, porque já tem o seu próprio W, usando ela própria fica super rápido, a Luden's Echo também lhe dá 7%, se não me engano, o Move Speed, portanto, se taca com isso. Nesse aspecto é bom, antes, há muito tempo atrás quando chegava a Lulu mid, via-se muito o Lich Bain até logo como segundo item, só pelo MHC que ele dava com o próximo Auto Attack, mas principalmente pela mobilidade que trazia a Lulu. o Luden's Echo é, no fundo, uma espécie de substituição do Lich Bain. Sinto tanto que a Lich Bain tem desaparecido cada vez mais, é... Pouco a pouco desaparece. Aquele buff que eles fizeram... Buff não, aquele nerf que fizeram foi muito agressivo. Tupperware... Está na caça... Oh, ultimate! Passa ao lado da Caitlyn. Ela sobrevive para contar a história um dia mais tarde. E o resto da equipa Azul está lá, se aproximar. Tibbers disponível! Flash ainda não está. Daqui a 10 segundos teremos um flash, para que esta def, senta-se, quase se deixado. E o Barça é apuros, como é que ele é preço do cataclismo? Aproxima-se o Jarba, para tentar salvar as taxas danageais. Cupcake, pelo preço do Mácia. É o shutdown para a Annie. E agora sim, a equipa Azul pode se procurar por alguma coisa, será o Exhaust a Box, para tentar parar isto. Truchot Barrett, não está disponível. E o Gopper, consegue sobreviver mais uma vez. Segunda vez que ele sobrevive assim. É verdade. Ficava por ser um porzer. Bastante a favor da equipa Azul, porque, a equipa primeiro estava-se a preparar para fazer o Seeds daquela torre. O Baron já tinha acabado, portanto já não foi do buff. De qualquer maneira, da bola da carry, facilmente roubavam a torre. O Jarvan Lee foi um pouco deep, muito mais. Apesar de ele ter tancado imenso, ele demorou muito tempo a morrer, mesmo não tendo ulti da Lulu Neo. Aguentou-se bastante bem ali. Por acaso, já achaste também porque é que a Lulu não usa o seu ultimate ali. Era algo surreal. Era surreal. Jarva já atacou tanto contra outro damage, physical, magical, com Wild Grove. Então, era ao topo na cereja. Blood of Ruin King, mas está terminado. Quando estamos a 17 stacks, para a nação do blanco, ela com mais uma kill e uma assist, e então consegue atingir as 20. Consegue atingir aquele power spike, que agora já fez o No Metal Resist, suponho de que seja um Abyssal Setter. É bem possível, sim. Eu ainda tenho a certeza. Ainda dá 20% de loan reduction, quando chega às 20 stacks do TG. Ah, sim, sim. 15%. Ah, ok. Eu tinha a ideia que antes era 20. Antes era 20. Era 20. Ok. Ela tem aquela blankadora. Ela optou por não comprar nenhum Morello neste jogo. Ui! Desapareceu. O nome dele a fazer justo. Burst Legacy. Burst Legacy. Não se pode passear na jungle do inimigo. Descendo um Ez, e vem de novo banco, não fede noutra equipa. 19, João. 19. É um assistzinho. É ele não morrer. É ele não morrer. Que só morre... Desaparece tudo. Desaparece tudo. Ah... O Verso não pode dar o trigger do gatilho. Não sabia se estava sozinho ou não. Era muito problemático. E agora sim, vem a grande decisão. 1 minuto e 15. Para os dois buffs enormes. Dragon e Baron vão estar disponíveis ao mesmo tempo. Nem se eles quisessem matá-los desta maneira conseguiam. Exatamente. Isto é raro. É raro mesmo. Vai sair ao segundo. A equipa vermelha. Parece-me mais preocupada com o dragão. Pelo menos invadiram a jungle outside. E pegaram alguns wards. O Baron está um bocado às escuras. Tem ali um ou dois wards por parte da equipa azul. Mas... Já está às escuras. Provavelmente... Eu acho que vamos ver a fight aqui no dragão. Aqui um minuto. E sim, pode fingir muita coisa. Pois é o quarto drake para a equipa vermelha. E se esta equipa vermelha tem um quarto drake? Não é só a questão de que os potentes são que eles têm. Acaba por sair muito... O sinal vermelho. Pois quando tens quatro drakes, Sabes que todos os drakes vais ter que lutar. Obrigatoriamente. E isso é o bait perfeito para a equipa adversária. Porque és obrigado a lutar. Porque não queres dar o quinto drake. Então... Começa a luta. Não deixar este quarto drake sair. Pelo menos gratuito. Se és ganhar o quarto drake, Pelo menos tem que ganhar umas quantas kills. E puxar uma torre ou outra. Tentava aqui olhar para o farm deste Graves. Porque já se está acompanhando bastante bem. Em termos de farm por minuto. Para 150 aos 37, 38 minutos. É bastante bom mesmo. Já tem quatro itens completados. Normalmente vai fazer... Benches talvez. Como o último item. Faria sentido. A rotação da equipa vermelha. A deixar um pouco de lado. Enquanto que Jarvan leva com o burst. Mas aquilo não foi burst nenhum. Benches velho. E aquele tank e item. Já está a começar a prevenir o dano de Leblanc. E a streak aqui não deveria ter sido tão fácil para a equipa azul fazer. É que se vermelho tinha algumas guardas. Deixou que a equipa azul limpasse. Controlaça a área. E nem se quer tentar voltar aqui. Se eles iam voltar por fazer isto. Podiam ter se movimentado para o Baron. E pelo menos conseguiu o Baron em troca. E no fundo. Acabaram por ter dois pássaros a voar. Em vez de terem um na mão. E o Baron ainda está disponível. E já existem ali os pingos. Não sabemos quem é que é que está a dar os pingos. Mas a equipa vermelha está toda a ir à base. Preparar-se. Comprar o que é necessário. E tentar puxar mais um coelho da cartola. Como fizeram há um bocado no Baron. Tem que meter as home guardas a serem compradas. Aqui é a parte do Jarvan. Eles como não tem visão. Penso que estão com medo que a equipa azul esteja lá. Vão correr desalmadamente para o Baron. Mas veem que não estão lá. Os adversários podem respirar a fundo. Kill blank. Realmente vai acabar o Apice ao Scepter. Eu não sei se seria aqui o item indicado. Porque... Está bem que ela tem uma N. Que faz alguma NG damage. Mas tirando o B. É só ela própria. Depois a outra equipa também não tem da bola AP. Tem uma Lulu top. Que eu diria que nesta altura nem vai fazer muito damage. Vai usar... O seu shield defensivamente. Talvez o Q. Mas... Eu gostaria de ver mais uma Void Staff. Para o Baron. Para alguém que dava o One Shot. E preparava-se sempre o Graves. Está quando acabar o seu Bench. Isso. Void Staff tem mais impacto que... Nesta altura do jogo. Do que uma Abyssal Scepter. Ao termina pelo menos o seu Abyssal. E agora só falta mesmo um item que estás a salientar. Que é o seu Void Staff. Aí sim vai ter... Aquele dano surreal. Que é... Total penetration pela parte dos items. Com Abyssal Scepter e Void Staff. É o máximo que podes atingir. Para assim dizer. Para conseguir dar shred. A magic resiste e equipa adversária. Leblanc. É o alvo que a equipa Vermelha quer caçar. É o alvo que a Deve senta-se tem que bater. Vamos ver. Suta para West está pronto para tal pressão. Temos de visão. Existe já o controle. Pelo menos da equipa azul. Na sua própria jungle. Enquanto a equipa Vermelha começa a invadir. Baron ainda está disponível. Começa a tentar ganhar a visão também sobre ele. A equipa azul. Esse é três Pink Quarts aqui. Oh! Ai ai ai. Seve que usar o heal. Mas lá sobreviveu. Falta uma stackzinha. Preciso de agora. Mas não foi. Eu ia falar das três Pink Quarts de zona jungle. Da equipa azul. Faria sentido a pouco caso. Quando o Dragon estava up. Eles não queriam fazer face check. Mas neste momento já deviam ter comprado mais Pink Quarts. Eles ainda tem slots. E começar a controlar a zona do Baron. A equipa Vermelha ainda tem ali uma Deep Ward. Permite. Já alguma visão da equipa azul. Mas. Poderá não ser suficiente. Se eles agora estarem que o Shink no mid. Não faria muito sentido. Eles já tinham o controle do Baron. De onde tivesse mantido o Atlas. Jarbas de parte para a pressão. É front line. Guapedro. Pode acertar o ultimate em várias pessoas. Decide não puxar o gatilho. Ele repara na banx. Está para o Air. Não acerta a death sentence. Guapedro continua a levar com a res. E é obrigado a flachar. Pois um helping pick. Está a dar demasiado dano. Consegue usar o seu W. Ganha movement speed. Eles chamem. Ok. O jungler está low. Temos de partir para a pressão. Ele não volta a tempo. E é mesmo isso que eles fazem. Evelyn não pode ir à base. Vai ser obrigado a lutar com este tipo de HP. A pressão aumenta sobre a equipa azul. Quando que o Baron está a mil HP. Vai controlar. El Jarman não conseguiu mais uma vez o Baron. Sobre o Air. Tirar uma. Mas um passe de Timbers. O double instructions. Um turnaround para a equipa azul. Se vai correr. Ainda está vivo. E aquele dano. Aquele não. Não é uma pistola d'água. A mim não me enganam. Aquilo é acessador. Aquilo é uma tiro para aquilo. Aquilo é um burst total pelo parte do Graves. Double AD Composition a sair por cima. É. Aqui Double AD. Mais a bandeira do Jarvan. O Baron desaparece. Instantaneamente. Não. A equipa azul aqui distanciou-se muito. Depois tentou um engage. Não foi mal. Mas. Baron dubbed him. Mais o burst do Graves. Foram completamente destruídos. E provavelmente vão perder aqui um inib. Mais uma vez. O Graves usou o E. O Ezreal dá-lhe. Dá-lhe o ataque speed. E isto vai vir no sentido. Por outro lado. Conseguimos os 20 sacos no LB. Os 20 sacos no LB. Os 20 sacos no LB. E não morreu. Não sei como. Isto. É assustador. Porque. Tiber's perfeito. Follow up perfeito. Mas a equipa vermelha sai por cima. Aquele Graves que tem o burst. Que nós já falámos. O Ezreal que o complementa ainda ao ataque speed. E ele próprio. Ele próprio. Dá dano com o Call of Blade. E aquela alternative force. Apesar de tudo. Dá muito, muito dano. Por isso. Apesar de tudo cair quando era suposto. Eles não conseguem sacar o que era necessário. E agora estamos a 1 minuto do dragão. Provavelmente. Vai ser um dragão fácil para a equipa vermelha. Se controlarem. Doria ser o quinto. Se eles não tivessem oferecido o dragão anterior à equipa azul. E aí sim a equipa azul teria. Bastantes problemas. Assim podem descansar um pouco mais. Garantir que a equipa vermelha não vai ter double buff. Dois. Ah demácia diz ele. A Lulu aproxima-se. Pox Gopper. Aaaaaaaaaaaaaaaaah. Não consegue sobreviver. O minion não deixou muito slow. Que só me segue. Aaaaaaah! O Ezreal. O Torres-Live sobe a torre. Olha com o seu olho de águia. E ganha aquilo. E agora é tudo deles. Ver um American Sniper ali. O Ezreal acabar. O que a Lulu não conseguiu. Ok. Aquele piso de jogada aqui um bocadinho. Olha. Porcebeu-se um pouco a mandar o seu E. Acabou por não fazer nada. porque o Jarvan entrou do ulti nela, mas pronto, o Ezreal ia mandar o Snipe e a garantia que a equipa Azul agora não pode fazer nada aqui. A Cait é basicamente o seu único Wave Clear e este é o problema que eu tinha falado anteriormente, se a equipa vermelha consegue grupar e ter este gigante Minim Wave em cima com o Baron, torna-se muito complicado a equipa Azul defender. Aqui está o problema que eu tinha falado, eles têm o Wave Clear, mas eles têm que pôr o corpo na obra para conseguir ter o Wave Clear, que é o Burst Legacy. A LeBlancs é caça fora de posição para ter o Wave Clear, é destruída, perde 10 stacks, perde a maior parte do dano que ela tem. Era necessário uma Cetic Sheer, mas também era necessário não serem caços como estão a ser. O Tupperware está a fazer um jogo brilhante, o Overlord Destroy, que é o Jarvan, também está a ter um jogo brilhante. Rouba o primeiro Baron, consegue garantir o segundo, faz aqueles piques ao longo do mapa e ele agora parte, em princípio, para uma Frozen Heart, a não ser que seja mais Born Gauntlet. Já vi tudo. Já vimos tudo, mas o mais probable é ser mesmo Frozen Heart. Isso... Porque logo em início se impacta tanto na RLA como na Cait. O Jarvan vai entrar a ir, portanto vai garantir que tenha o seu debuff com essa aura nos dois. Os dois champions. E... E começa a ser bastante complicado. Aqui... Uma questão de WD carry com um late game é que... Contra uma equipa como a Double Team, que tem uma Evelynn e uma Irelia. Irelia, apesar de estar em full tank, ela naturalmente não é tão tank como, digamos, um Maokai ou um Saiyan. Portanto ela não vai conseguir dar burst o suficiente... Para conseguir matar uns AD carries. E aqui está um bocado por fora de posição a Irelia. O Jarvan não tem mana para conseguir lutar contra aquilo. Apesar de vermos quanto tank ele está. Ele e a Evelynn vão partir para a Guardian Angel. Ou seja, vão ficar tanks. Se bem que voa Pedro. Agora dá-te caras com o Ezreal. Tupperware! O Senhor da Caça. O Senhor da Death senta-se. Vai tentar procurar mais uma. Isto agora começa a... Uh! Isto queres de Ezreal full build late game? Doi. Doi bastante. Aqui vai o Burst. Tenta usar o seu waveclear. Mas o Overlord parte logo para a pressão. E é aqui que estamos a ver. Tens waveclear, tens. Mas tens de pôr o corpo ao manifesto. E isso é muito problemático. Eles levam o segundo. Porden e partem para o terceiro Inimitor. E agora sim. É a luta dos Super Minions. É a luta pelo endgame. Aqui o Vermelha tem tudo. E entrega outro shot. Mas não acerta ninguém. Os Minions agora começam a fazer a investida. Isso parece o 300. Será que aqui para a Azul consegue? Aguentar a pressão da equipa Vermelha. Os olhos é usado. E tem o Zane a entrar. Ela dá o stun perfeito. O Aldegraut vai dar o Tenai. E são dois membros que já caíram. O Torres consegue sobreviver à torre. O Jarbas sozinho com o seu Guardian Angel. Consegue levar um. Mas a que custo? A que custa o Jarbas? O GG está dito. O Burst está por 7. E consegue retirar o Jarbas. Dois por quatro. Será o suficiente? O Blank está tudo nas tuas mãos. É-se o Batman da equipa Azul ou não? Não viste não. E é pena. Temos aqui uma LeBlanc 7x16. 20 sacos do Meiji. Mas o senhor também acaba de ser um bocado inútil contra este time como a Red Team. Ela... Não conseguia eliminar um target instantaneamente. Já ambos área-carries tinham Banshees. Tinham a Lulu para salvar alguém do Burst da LeBlanc. Era complicado. Muito complicado. Eles tinham que ter conseguido uma vantagem maior no early game. Não conseguiram. Para ganhar este jogo. No late game esta equipa aqui do Jarbas. Do Jarbas. Double carry. Mais Lulu. Era complicado. Complicadíssimo para a equipa Azul ganhar. Então... Mas aí... Ela Blank não, ou é?